Música O mundo dos games é repleto de problemas Seja lag, seja um PC fraco que tá perdendo quadros Ou seja sua mãe te chamando pra ir tomar banho ou jantar E você tendo que parar uma partida online E tendo que explicar pra ela que jogo online não tem pausa De qualquer maneira nós gamers passamos por uns bons bocados Mas tem um bocado que é bem, bem pesado mesmo No caso, pras empresas, pra indústria de games É a questão da pirataria A pirataria é um grande problema no mundo dos jogos A gente brasileira especialmente sabe muito bem disso Afinal o Brasil já pirateou muito, muito jogo na era do Play 2, do Xbox E até hoje ainda tem muita pirataria no Brasil Mas cara, pra poder alterar, pra poder combater a pirataria As empresas do mundo dos games tomam diversas atitudes Sistemas de defesas Contratam novos serviços terceiros aros Tudo pra poder manter seus games protegidos da pirataria Agora, eu não estava ciente desse novo serviço da Bethesda Pra proteger os próprios jogos Porque galera, acredite ou não Quem fala com vocês é o Lion da Central E a Bethesda acabou de lançar um novo sistema anti-pirataria É um sistema da pirataria própria Então a Bethesda pirateou o próprio jogo no lançamento Porque é aquela coisa, os piratas não podem piratear meu jogo Se o pirate é antes deles Stonks Stonks, Stonks É incrível né cara A Bethesda vem numa ladeira abaixo De tretas e decisões erradas E parece que nada dá certo na empresa Até quando eles querem fazer a coisa certa Aí acaba que alguém lá dentro fez alguma besteira Que acabou fazendo com que o jogo Acabasse na mão aí da galera da pirataria Sem nenhum tipo de trabalho né basicamente Então a gente vai explicar tudo pra vocês como isso funciona O que que aconteceu Por que que a Bethesda né Pirateou o próprio jogo E vocês vão entender que essa história é bizarríssima Nossa bizarra, fantástico e genial Acho que eles já estão em um outro plano A inteligência da Bethesda tá tão avançada Que a gente não tá conseguindo compreender Mas a gente vai tentar passar tudo pra vocês Beleza Antes da gente começar esse assunto Eu só convido você que está assistindo o vídeo Se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade Beleza A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio dia Outro às sete da noite Então clica no sininho Pra não perder nada E galera como eu já expliquei Pirataria é um grande problema No mundo dos games Tanto é que hoje em dia As empresas pagam milhões E milhões de dólares Pra poder ter acesso A sistemas terceirizados de defesa Um grande exemplo é o Denuvo O Denuvo é um sistema terceirizado Por outras empresas Por exemplo a EA A Warner e a Ubisoft Vão lá e pagam Pra ter esse sistema Que em tempo real Tá verificando se o seu jogo É original ou não Então a todo segundo O seu jogo tá recebendo E enviando informações da internet Pra confirmar pros servidores da Denuvo Que o seu jogo é real Que foi pago Porque se não for verificado Vai dar como cópia pirata E aí você não vai conseguir Rodar o jogo Claro que mesmo com esse sistema Avançadíssimo do Denuvo E esses milhões investidos É claro que em muitos casos Os piratas conseguem lá E craquear o jogo E dar uma maneira De burlar esse sistema Mas Normalmente Apesar de ser um sistema falho Ainda é um sistema Que garante meses e meses De proteção contra a pirataria E isso Já é o bastante Pras companhias Mesmo que por exemplo A EA foi lá E botou um sistema Anti-pirataria No novo Battlefield 5 Cara A EA sabe Que daqui a alguns meses Alguém vai conseguir Craquear o BF5 Mas Mesmo assim Mesmo sabendo Que o jogo vai ser pirateado Com o sistema Da Denuvo Pelo menos eles conseguiram 5 6 meses Em que o jogo Não foi pirateado E aí as pessoas Foram obrigadas A comprar o jogo Se elas quisessem jogar Então você entende Que mesmo que o sistema Não seja perfeito Ele ainda é válido Para as companhias Exato As companhias Ganham muito com isso Porque Se você não tem uma proteção Os caras fazem isso Em 15 minutos Eles liberam O jogo para a galera Então com o De Novo Com os outros Anti-hackers Que eles colocam Eles conseguem atrasar E isso claro Tem também um impacto Para o jogador Tipo Não só o impacto De não poder piratear o jogo E jogar de graça Mas o impacto Da galera Que está jogando pago Porque mesmo que você Comprou o jogo Você está rodando Esse programa direto Para poder verificar Se você está mesmo Com a cópia original E isso tem um impacto No jogo Na performance do jogo Então por exemplo No Assassin's Creed Odyssey A galera estava Irritadíssima com a Ubisoft Porque o De Novo Ele ferrou a performance Do jogo no PC Se você tinha um PC Um pouquinho piorzinho O De Novo Fazia com que você Jogasse em quadros Piorados Então Isso é horrível Tipo Você está pagando Por um jogo E você tem que ter Uma máquina melhor Por causa de um anti-hack E outra Quando eles tiram Tipo Depois de uns meses Que eles veem Que o jogo já está em promoção Que já vendeu o suficiente Eles falam Vamos tirar o De Novo Todo mundo começa A comemorar na internet Que o jogo vai rodar melhor Então é basicamente isso Sem falar Que algumas vezes Esses sistemas Anti-piratarias Te obrigam A ficar o tempo todo Com o jogo Online Na internet Você não pode ficar offline Se a sua internet Caiu O jogo fecha Exato Gravando de madrugada Isso Ontem mesmo O Doom Eternal Foi lançado E olha só Que fantástico Galera A própria Bethesda Pirateou o jogo A Bethesda Craqueou o próprio jogo Porque o jogo Já foi lançado Sem o sistema De De Novo Então olha só Que bizarro A Bethesda Lançou o Doom Eternal Com o De Novo Anti-Temper Que é esse sistema De De Novo Anti-pirataria Só que Aconteceu uma coisa Muito específica Um erro Aconteceu Na versão Do Doom Eternal Que foi lançado No launcher Da Bethesda Dá pra comprar Doom Eternal Na Steam Dá pra comprar Na Epic Games E dá pra comprar Também No próprio Launcher Da Bethesda Entendeu E acontece Quem comprou No launcher Da Bethesda Percebeu Que tinha algo Esquisito Se você abrisse As pastas De Doom Eternal Você ia encontrar Dois arquivos .exe Que são aqueles arquivos Que você clica Pra iniciar o jogo Dois arquivos E a grande diferença É que entre esses dois Arquivos Um dos arquivos Pra iniciar O Doom Eternal Não tinha De Novo Um tinha proteção Anti-hack E o outro não Então assim Os hackers Simplesmente Abriram o jogo Viram que aquilo lá Não tinha De Novo E falaram Peraí Já tá craqueado Todos aqueles meses Semanas E quebra-cabeças Que os piratas Que os hackers Tem que passar Pra poder encontrar Uma maneira de Craquear Aí vem a palavra Crack Quebrar o sistema De defesa Entrar pelos cracks Pelos vazamentos E poder liberar o jogo Não rolaram aqui Porque o jogo Já estava craqueado O jogo já estava Livre de proteção E já estava Pirateado Pela própria Bethesda Que lançou o jogo Com o launcher Sem a segurança Então o que acontece Se entra por exemplo No website Crackwatch Que é um site Que rastreia Situações de cracks E pirataria de jogos Cara O Doom Eternal Tá aqui ó É Craqueado Em dia zero Tipo No dia de lançamento O jogo já foi craqueado A galera Nem precisou Esperar No primeiro dia De lançamento O jogo já estava Disponível Pra qualquer um Baixar Então assim Parabéns Bethesda Parabéns Vocês desenvolveram Um sistema Genial Que é o que eu falei Os piratas Não podem ir lá E craquear O seu jogo Se o seu jogo Já vier craqueado É genial A Bethesda Fez o trabalho Pra galera Eu fico imaginando Quem é o responsável Na Bethesda Pela parte de Mexer nos arquivos E deixar separado Porque eu não sei Como é que funciona A separação deles Mas o cara Que era responsável Por colocar lá O Denuvo No jogo E liberar na Steam Liberar nas outras plataformas No caso Dessa vez foi na Bethesda No launcher deles O cara deve estar agora Tipo assim Meu Deus Eu ferrei tudo Eu só tinha um trabalho E eu ferrei tudo É basicamente isso Porque o cara Tá economizando o tempo Que levaria Sei lá Claro que tem jogos Com o Denuvo Que os caras conseguem De alguma forma Achar muito rápido Do código lá Não sei como é que funciona Eu não sou hacker Mas eles conseguem fazer Em um dia Dois dias Mas tem jogo Por exemplo Que já tá tipo Mil dias Mil e duzentos dias Sem crack Então Acontece velho É uma loteria E aí Os caras abrem E vê Nossa Já tá craqueado E agora O que a gente faz A gente libera o jogo Então a Bethesda Fez o trabalho Pra galera E essa é a novidade Pra mim A Bethesda Craqueando os próprios jogos Meu Deus Olha Fantástico Eu nunca vi Uma história No mundo Dos games dessa Tipo O pior É que eles Têm o Denuvo Os caras contrataram O Denuvo O jogo Não possuía O Denuvo Tava lá Só que Alguma anta Na Bethesda Deixou Um arquivo EXE Sem o Denuvo Porra E por que Tem dois arquivos E por que Um dos arquivos Tá sem Denuvo Qual que é o motivo Qual que é a lógica Eu não compreendo Não compreendo Eu não consigo entender Eu só sei que A galera tá fazendo Uns memes incríveis Sobre isso Porque a internet Quando saiu isso Falou Ué Bethesda O que aconteceu aqui A galera faz meme Ué Mas já Tipo Olha só A gente tem aqui Uns memes incríveis Por exemplo Aqui ó Sem escola Sem trabalho Ficando em casa Aí embaixo Doom Eternal Vai ser lançado No período de quarentena E mais embaixo ainda Doom Eternal Foi craqueado No dia zero E fica cada vez melhor A gente tem aqui O Capitão América Aqui ó Você sabe o que Eu acabei de fazer O que? Eu comprei o jogo Aí a galera já tá como Seu otário Não mas a gente A gente tá falando Os memes aqui Mas a gente recomenda Que você compre os jogos Porque se você não Comprar os jogos A indústria não cresce Não vai ter novos jogos Então a gente não apoia A pirataria Só pra deixar claro aqui Porque senão daqui a pouco A galera começa a falar Aí no chat A Central apoiando Aqui a pirataria Então comprem os jogos Galera Comprem Vai lá na Steam Compra Na Epic não Na Steam Sempre vai ter Haterzinho Cabeça de piolho Pra falar Ai meu Deus A Central falando de pirataria A Central defende a pirataria Gente A gente não defende Nem apoia a pirataria Pelo contrário Como o Aite falou Se você gosta de videogames Se você ama A indústria dos jogos Você tem que Comprar o game Não só pelos simples fatos De que é o moralmente Correto Que é a coisa Legalmente correta Porque pirataria É crime Mas pelo fato de Mesmo se você falar Não foda-se Eu vou Porque eu não tenho dinheiro Mesmo assim Você não está ajudando Os desenvolvedores Você não está Dando o devido dinheiro Para os desenvolvedores E sem dinheiro Como é que os caras Vão poder fazer jogo Como é que os caras Vão poder lançar games É mas a gente vai ficar Zoando os memes E pronto É isso É claro A gente vai zoar De qualquer maneira Mas pelo menos Vocês tem que estar Cientes disso E a pirataria Também tem um lado Positivo Inclusive a gente fez Um vídeo muito bom Recentemente falando Sobre isso Que é como ela ajuda O mundo dos games Também Porque tem jogos Que não são mais vendidos Tem jogos que você Não tem mais como Jogar porque a empresa Não fornece E a única forma De jogar é pirateando Então tem seus lados Negativos Mas também tem um positivo Aí né Então assiste outro vídeo Lá Com certeza A pirataria com certeza É uma coisa muito forte Ainda na indústria dos games Mas de novo A gente tem que saber Respeitar essas companhias A gente tem que saber Dar o devido valor Para os jogos Que a gente tem E é aquela coisa Se você não valorizar Depois você vai perder E vai sentir falta Tem que respeitar a Bethesda Cara Que nem esse meme aqui Que ela tá Cumprimentando né Os piratas ali Os piratas A Bethesda caiu Nosso jogo Parabéns Parabéns Agora eu vou descer lá E fechar essa merda Olha galera É muita zoeira A gente tá aqui Pra rir da cara da Bethesda Mas de novo Por favor Se você puder Compre o jogo Se você tá afim De jogar do Eternal Compre o jogo De novo O jogo tá ali Ele acabou de lançar Tá no Day Zero ainda Mas se você puder Compre o jogo Dê o devido valor Vamos movimentar a indústria De qualquer maneira E claro A gente vai zoar Mas lembra-se Da importância Dos desenvolvedores E das distribuidoras De qualquer maneira Se não tiver grana Espera uma promoção Inclusive foi cracado No dia 1 Amanhã inclusive Deve estar com 50% De desconto já Com certeza Ali ó Tanto é que já postaram Aqui uma imagem Justamente ali ó Doom Eternal Consiga agora Com 33% De desconto Ou seja Eu acho que a galera Da Bethesda Já percebeu Que a gente fez cagada Já tão botando Promoção no Doom Eternal Fantástico Muito bom Olha galera Com certeza Essa aqui é uma das histórias Mais bizarras do ano A gente tá começando 2020 Muito bem Em questão de memes E agora eu pergunto Pra vocês O que vocês acham Desse novo sistema De defesa Dessa nova política Da Bethesda Anti-pirataria Que eles não podem Piratear o jogo Se a gente já lançaria Pirateado Deixa sua opinião Nos comentários E bora debater Beleza? Se não pode vencê-los Junte-se a eles Olha Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Assim você não perde Nenhuma novidade Galera Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu